A organização Núcleo Curitiba é responsável por fortalecer a imagem do movimento Empresa Júnior junto à sociedade e ao mercado. E na próxima sexta-feira, no dia 23 de agosto, o Núcleo Curitiba vai realizar um evento que pretende aproximar essas empresas e suas soluções aos empreendedores e responsáveis por empresas do mercado. É o evento Interliga. E hoje o FPR Notícias recebe a Gabriela Lima, assessora da presidência do Núcleo Curitiba. Seja muito bem-vinda, Gabriela. Obrigada. Então, para começar, explica para a gente qual é a programação desse evento. O evento vai começar a uma da tarde, na sexta-feira. O primeiro momento do evento vai ser a rodada de pitch, em que as empresas juniores poderão apresentar as suas EJs, poderão apresentar seus produtos, o que elas oferecem. O segundo momento é um Fast Consulting mais um COF. O que é Fast Consulting? Fast Consulting é uma metodologia de consultoria rápida, onde as empresas poderão conversar individualmente com os convidados do evento e sanar dúvidas e até sugerir projetos para que o negócio deles fique melhor. E quem são os palestrantes que participam? Serão oito EJs, oito empresas juniores, e elas têm os cursos de Engenharia, Administração e Economia da UFPR. As engenharias são das mais variadas, tem Engenharia Química, Elétrica, Mecânica, Engenharia de Produção, e daí teria o curso de Administração e Economia. E quem é o público-alvo? Quem é que pode participar desse evento? Empreendedores de Curitiba ou proprietários de empresas ou startups. E para finalizar então, Gabriele, onde acontece o evento, o horário? Tem valores? As pessoas que vão participar e que vão estar nesse local, no evento, elas precisam pagar alguma coisa? Tem alguma inscrição anterior? Tem inscrição, sim. As inscrições são gratuitas, então qualquer pessoa que gostaria de ir lá conhecer as nossas Jotas e conhecer melhor o seu negócio, pode se inscrever de graça. O evento começa a 1 da tarde e vai até as 6 da tarde e será no auditório de sociais aplicadas ali no Campus Botânico da UFPR. Legal, Gabriele. Obrigada.